A Lá, agora vocês não vão me pegar não, neguinho. Vem cá, vai, cadê a reta, vem, babau, hoje não, ai caraca velho, nossa mano, É, não é todo dia que você desce do topo de um prédio, né? É, não é todo dia que você desce do topo de um prédio, né? Vamos, 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 vamos. Pô gente, peraí, eu quero cair aqui, mano. Ah, vai dar um problema. Caraca, velho, que vacilo, mano. Vamos, 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 vamos. Sim, vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos. Deu praia. Tá aqui. Tá aqui. Oh, e aí? Caraca, velho! É, não era a ideia, né? Puxa! Tá, vai entrar. Ah, vamos ver o que você vai fazer. Cadê? 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 Tem mais? Tem mais? Uh! Beleza! Nossa, cara, pop, 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 pop. Quer ir lá, quer ir lá, quer ir lá. Vem cá, vem cá, vem cá. O que que aconteceu, mano? Ah... Ah, não. Bom, achei que eu tinha morrido. Tá. Pô, que susto, cara. Achei que eu tinha morrido, velho. Deixei mesmo. Não, não. Opa. Caraca, passando elevador, velho. Cara, olha isso, velho O elevador, o bagulho tá pindo de lado, cara Ah, minha criança Eu acho que eu não posso ir embora Eu acho que eu não posso ir embora Eu acho que eu não posso ir embora Ah, poxa Que pena, meu Será que eles vão subindo por máquina? Caraca, ele está Mano, olha a cara do Marcos em cima do Brumac, muito bom Qual que era os comandos menta? Cara, essa parte aqui para quem quer completar a missão lá do Sérgio Sam lá de... Quem quer completar essa conquista dos 100 mil kills aí é... É... Uia Tá mergando aqui não? Fica esperto aqui porque os caras vem que vem Uhuhu, nego Ai, neguinho, olha Ai, neguinho, olha Só porque você quer, saúde É, usa Cadê? 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 Vem, 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 gente Tanto é que você quer aula, né? Ou coisa Sai daqui, mano Opa 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 Olha lá Olha lá, tá vendo? Aquela conquista ali é do Sérgio e do 2.0 Olha lá, tá vendo? Aquela conquista ali é do Sérgio e do 2.0 Não vai ninguém, não vai não Cara, essa parte do burmato é muito top Fica de olho, só para ver se não aparece ninguém querendo Não, está tranquilo, preto A pena confirmar que ele não poderia ser um pouquinho mais rápido, né? Fica ignorante, né, meu? Vai Olha lá, cara, o poço de emulsão, meu Cara, eles construíram tipo um castelo subterrâneo, né? Olha lá, minha criança Olha lá Olha lá Olha lá Cadê, 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 cadê? Olha lá Cadê, cadê, cadê? Isso Não sei, preto Eu vou estar meio sem grama Decento Oi? Eu não sei, mas depois a gente pode ver, sim Caraca Caraca, perco isso aqui não Ô, moi, só encosta um pouquinho a porta aqui, ó Caraca Senão vai ficar dando muito retorno Por favor Obrigado Não, a minha não é a tua não, mano Você vai morrer suficiado Cara, pensa em alguém que gosta de lavar o banheiro com cães da bicha Mano do céu Mano do céu, cara Nossa, nego Só que você quer, né? Olha aqui, chatice Cadê? Aí, galera Agora que o bicho vai pegar, hein, mano Cadê? Hum Aí Já Ah Moleque Tem alguma coisa pra trás aqui, não? Não Beleza Que legal, né? Que eu comentei até no vídeo já Antes de eu começar a jogar o Gears, cara Bem no início Quando eu comecei a jogar Eu achei que isso aqui era a lava Era o centro do planeta Depois que você vai entender da história Cara, olha isso, velho Tô falando que essa cena parece uma Tricks, cara Vai lá Vai lá Vai aí Estar 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 E aí, galera, o que eu vou ter que fazer agora aqui, hein? Ah, moleque, essa parte aqui é muito da hora, cara. Ah, moleque, essa parte aqui é muito da hora. Deixa só com cuidado aqui. Tem bastante coisa aqui, confunde um pouco esse mapa aqui, né? Aí! E aí, abriu o topo? Olha lá, a gente tem que abrir. E aí, abriu o topo? E aí, abriu o topo? E aí, abriu o topo? Tem um pipocaço no mim, que dá onde quer. E aí, abriu o topo? Essa parte aqui dá um trabalhinho aqui, olha lá Ele tá literalmente num ponto cruzado aqui, cara Cara, ele tá pisando na emoção aqui, né? Cara, de onde que eu tô vendo? Olha, tá andando na emoção aqui, cara Essa parte é muito legal, galera Aí! Estamos abrindo um buraco, cara Aí, show! Tem mais um ainda? Ah, agora o helicóptero já entra, cara Control, tag! Aí! Galera, olha, essa cena é muito top, cara Você tá vendo que o Brumac ele tá andando na emoção Ele tá se contaminando, cara Olha isso Olha lá, olha como está se transformando, galera Olha lá, olha como está se transformando, galera Ele causa mutação, esse líquido, né? O líquido da emoção, cara Essa cena é muito legal, gente Olha lá, olha lá, olha lá Arcus, nós estamos escutados Nós perdemos a luz, né? Vamos lá, olha lá Então, é bom É bom Cara, olha aqui Cara, olha que cena tenebrosa, cara Olha isso O que o Brumac virou, galera? Caraca, olha lá Caraca, galera Olha isso, bicho Ficou muito croto aquilo aí, né, cara Ó Cai não, não cai não Cai não, não cai não Olha lá Cara, ele triplicou o tamanho dele, bicho Eu não sei se ele consegue andar, cara É, só isso Parece o Alho, né, cara É, só isso Parece o Alho, né, cara Não cai não Não cai não Não cai não Caraca, velho Caraca, velho Cara, sua imagem acabou, velho Olha isso. O final do primeiro foi com bomba, o final do segundo foi com água, explosão, fogo, meio pique-fim do mundo, cara. Eu sempre vou te amar, Dominique, para sempre, alguma coisa assim, Maria. Olha o que você está com, querido, tudo que você está com perto, está se desfazando no mar de lembrança distante. Desculpe, Marcus. Falcou O Hoffman tava ali também de costa, né? Ania Boa Cara, o bicho é muito marrento, né, velho? Ele não esboça a reação, cara Cara, galera, sensacional, velho Como é bom relembrar um pouco dos Gears, né, cara? Pô, zeramos o primeiro, agora a gente partiu pro segundo Vou deixar vocês aí, cara, com os letredos finais Daqui a pouco a gente vai partir pro terceiro também E aí vai, cara Pessoal, brigadão Não esquece não, deixa aquele like, aquele favorito aí no vídeo Valeu, galera Isso é Adam Fênix 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 Isso é Adam Fênix